45, 225, já não tem volta, vote futuro, não se engane agora, embarque nessa, use a cabeça e vote seguro. 45, 225, já não tem volta, vote futuro, não se engane agora, embarque nessa, use a cabeça e vote seguro. Família, educação, saúde, emprego e fiscalizar, pensando em um futuro melhor para nossos jovens e crianças. Honestidade, caráter, ética, um amigo verdadeiro, 45, 225. É noi, 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 é pra votar bem seguro, vamos pensar no futuro. É noi, 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 é noi, 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 seja você consciente, vamos pensar no futuro.